No um, no dois, no um, no dois, no três, a gente fica à vontade, se embola e começa a dançar, a dançar, a dançar, não, pera aí, pera aí, eu quero energia, é um, é dois, é um, é dois, é três e pá, a gente fica à vontade, se embola e começa a dançar, a dançar, a dançar, nessa onda a gente se envolve e começa a dançar, boa noite, meu Brasil, até engasguei, é a atenção pré-clipe, é a TPC, não tem a TPM, é a TPC, gente, boa noite, boa noite, galera do Insta, ao vivo, boa noite, galera do Face, boa noite, galera do Tweaker, Minha gente, sejam bem-vindos nesse dia tão especial, hoje, oficialmente, será lançado o meu clipe da música À Vontade, e antes que a gente comece a bater um papo, porque eu quero que vocês mandem perguntas, dúvidas e afins, eu quero contar a vocês como foi o processo dessa música, é, essa música é uma composição minha de Gigi e de Radamés, a gente fez aqui em casa, meio no tom de brincadeira, é, eu falando dessa necessidade, a gente dança um pouquinho junto mais, né, apesar de eu adorar dançar solta, tipo, uuuh, 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 eita, meu alarde, aperta aí, anota aí, pra eu tomar o anti-inflamatório do pezinho, mas, ó, o pezinho tá show, mas é que tem que tomar, né, amor, deixa eu botar aqui alarde, alarde, então, aí a gente fez essa música, aí vamos fazer o arranjo, vamos fazer, eu queria fazer uma música, a letra que falasse de encontro dos casais, aquela chegada na balada, aquele velho crush lá, botando você pra perceber lá, e aquela coisa, quando você chega numa festa, que seu crush tá lá, você não sabe como reagir, se você dá uma bala, se você dá na cara, se você dá na pinta, ou se você faz a despercebida, eu, na, na, quando, né, quando eu ia pras baladas com esse objetivo, eu fazia a, não sei quem tá aí, mas fingindo que ele não estava lá, mas o coraçãozinho, em tempo de parar de fibrilar, então, aí a gente fez essa música, e na hora da gente fazer o arranjo, eu queria que fosse uma rochazinho, e com algumas pitadas, a gente botou ali nos especiais repiques e timbaus, que fosse uma onda diferente, que eu nunca tivesse feito ainda, ainda não tinha feito uma rocha assim, mais eletrôniquinha, e aí, na ideia, eu queria um crush bem lindo, meu querido safadão, que é o crush de todos nós, a gente ama ele muito, e aí chamei ele pra fazer essa participação especial, ele topou na hora, e aí vamos para o clipe, a ideia do clipe, foi aí que eu chamei Giovanni Bianco, que além de meu amigo de muitos anos, é um artista, um diretor incrível, diretor de arte, responsável por grandes capas de disco, grandes ideias de show, ele concebe ideias de todas as maneiras que vocês podem imaginar, além de muito talentoso, é um cara comprometido com a responsabilidade do trabalho, ele odeia fazer coisas parecidas com alguém, o que pra mim é muito importante, fazer algo que tem a minha personalidade, e que não se pareça com nada que a gente já tenha visto, embora hoje seja super difícil a gente chegar a esse ponto, porque tem muita ideia, o mundo hoje está conectado, então até o inconsciente coletivo ele vem à tona, mas enfim, chamei Giovanni Bianco, que fez um grupo de profissionais muito talentosos para trabalharem junto com a gente, Henrique Sauer, que é o diretor de vídeo, que é o cara que captou as imagens de uma forma muito especial, ele junto com o Giovanni, eles escolheram o espaço que é a Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, justamente para contrastar com a minha ideia original, que era uma coisa mais anos 60, o encontro daquelas festas, daqueles grandes bailes, então a estrutura e a arquitetura da Cidade das Artes quebra um pouco essa coisa datada dos anos 60, o que eu achei maravilhoso. Chamamos também Dudo Bertolini para fazer o figurino, não só meu figurino, mas o figurino de todos os bailarinos, foram 40 bailarinos, do Bertolini foi responsável não só pelo meu figurino, como também pelo figurino dos 40 bailarinos que foram selecionados especialmente para o clipe. Eita, olha aí que mexeu aqui. Tá bom aí? Tá bom? Enfim, e aí eu não tive muito tempo de ensaio em virtude da minha agenda, muito doida, a gente, Alonso, que é responsável por todas as coreografias, todo esse teor de musicais, a gente chamou Alonso, que é um dos grandes coreógrafos de musicais do Brasil, porque a ideia era fazer um grande musical onde a gente pudesse fazer uma coreografia muito harmoniosa e dentro da ideia do bumerangue a gente queria passos que gerassem bumerangues bem divertidos dentro do clipe. Então, Alonso foi responsável pelas coreografias, me passou as coreografias no dia do clipe e graças a Deus eu consegui pegar boa parte dela. A luz incrível, a luz incrível de Fernando Yang, que é um cara... Fernando é um cara de cinema, trabalha com cinema, e ele tem uma sensibilidade, assim, de... Ele descobriu uma luz que me favoreceu muito. Eu sou linda, né, gente? Mas a luz, ele arrasou. Eu ia ficar linda, assim, na luz, na luz do cair da tarde. Mas graças a Deus tem Fernando, né, amor, pra pegar esse cair da tarde e botar pra levantar da tarde. Então, o Fernando arrasou. Aí chamamos também Henrique, Henrique Martins, que você já conhece, que trabalha comigo também em muitos eventos. Henrique também arrasou, me deixou linda, cuidou do visual meu, de safadão. Então, imprimiu uma ideia de anos 60, sem ser uma coisa tão datada, mas com o frescor e a beleza daquela época, arrasou também. Enfim, são excepcionais profissionais. Contei com um arranjo lindo, delicioso, de Radamés Venance, que você já conhece, é meu parceiro. Radamés, muito engraçado nas suas concepções e a maneira como ele... A gente foi construindo, assim, o arranjo. E foi massa, eu tô muito contente com a música. Ontem eu fiz um show em Brasília, toquei ela e todo mundo sabia demais. Aproveito e mando um beijo muito carinhoso à Brasília, foi um show muito especial. E todo mundo já cantou, eu fiquei bem impressionada, fiquei arrepiada. E quem quiser ouvir a música, quem quiser ouvir, não. Vai ter que ouvir, vai ter que baixar. Se quem quiser, aí foi mal colocado. Vai agora em todas as plataformas digitais. Spotify, Spotify, que eu vi muita gente postando, né, a página de Spotify com a música. Já agradeço, porque isso pra gente é uma delícia pro artista saber que o seu fã tá acompanhando, tá fortalecendo. A turma, lá no Deezer, tá rolando também, vai no Deezer. Na Apple Music, também tá rolando. iTunes e Google Play. Então, essas plataformas todas têm a música... Eita, Giovana! De Ligô! Meu Deus! De Ligô, Jason! Enfim, tá bom ainda no ângulo. Ai, gente, eu sou linda, mas... Pelo amor de Deus, diga essa luz, gente. Pelo amor de Deus! Ainda bem que tem um clipe pra mostrar belíssima, belíssima em alto grau. Deixa eu falar mais alguma curiosidade do clipe. Bom, a calça tava super apertada, mas o resto eu tava me sentindo super... Ai, obrigada! Estava ótima, feliz da vida. Então, além de todas as plataformas digitais, como vocês podem ver, vocês vão me acompanhar aqui até a entrada do Fantástico. Na entrada do Fantástico eu vou dar uma paradinha pra assistir ao clipe, bater já o fulminante. E na sequência a gente volta pra bater um papo. Mas antes da gente ir pro Fantástico assistir ao clipe, eu queria que vocês mandassem... Eu tô com a equipe aqui, eu vou virar aqui rapidinho pra vocês verem. Pouquinha gente, pouquinho gente. Todo mundo trabalhando com muito afinco. Oi? Todo mundo trabalhando com muito afinco. Pra levar pra vocês a informação de tudo que tá acontecendo. E é uma coisa que eu sei que vocês gostam muito. E a grande preocupação da gente é que vocês tenham acesso a cada minuto, a cada momento do que tá acontecendo no entorno desse sucesso, desse momento especial. Quero pedir a vocês também pra gente subir... Pra gente subir a hashtag Ivete à vontade. Hashtag me dê aí. Me dê aí que aqui é... Olha que produção. Sobe, sobe. Ó. Vamos subir essa hashtag? Vamos subir essa hashtag. Vamos subir essa hashtag. Ivete à vontade. E agora eu queria que vocês... A equipe inteira tá aqui, como eu mostrei a vocês, com computadores, né? Equipamentos de alta tecnologia de última geração. Eu tô com medo da gente ter... Da gente conseguir lançar essa música em Marte, gente. Já pensou? Os Etezinho dizendo... Maravilha. Então eu quero perguntas. Eu posso ter perguntas de cada rede social, galera? Pode. Não ouvi. Pode ou não pode? Pode. Então eu quero ficar à vontade. Eu quero ficar à vontade pra responder as minhas perguntas. Eu vou começar lá no Tweaker. Alô, quem tá cuidando do meu Tweaker? Alô? Quem tá cuidando do... É Vitor? Oi, Vitor. Você troca uma bicicleta por um ovo podre? Ah, não! O pessoal tá mandando... Pedindo pra você uma beijada pro Chile. Chile! Te quero muitíssimo. Saludos desde Bahia. Vamos bailar com a nova canção. À vontade. É um negócio que eu tenho que tomar. Aperta aí a de A. Alarde. Alarde. É bom que dá um... Vai! Chile! Te quero muitíssimo. Toda Sul-América. Espanha. América del Sul. Espanha. Hum, que capo. Bessito desde Brasil. Façam suas perguntas. Isabela Fiorentino, você fez um vídeo excepcional. Você arrasou, linda de viver. Manda um beijo pra meus três filhos lindos. Te amo. Mais perguntas? Um comentário. Roger Mascarinha. Ele disse que vai ser tiro. Ele tá maravilhoso. Roger Mascarinha. Já liguei pra polícia. Ele disse, alô? É da polícia? O cara falou, é, eu digo, chega aqui que eu tomei um tiro. O sistema vai ser esse. Vai ser pisando muito, lacando muito e tiro pra todo lado. Um beijo pra você. Agora eu quero uma pergunta lá do Facebook. Eu falo inglês. É o Facebook. Voltei de Londres com o inglês britânico. Facebook. A Risa tá perguntando como foi ver o clique. Silvia, daqui de Salvador. Silvia, do Raça Ruim. Raça Ruim. Adoro. Silvia perguntou o quê? Como foi ver o clipe pronto? Olha, eu... Na hora que eu gravei o clipe, Silvia, a gente tava tendo uma ideia, assim. Mas na cabeça do artista, né? Que é o diretor também, é um grande artista. Passam coisas que não passam na cabeça da gente. Então eu vi assim, tudo montado. Mas no momento que ele mandou a edição, com ideias modernas e aquela dinâmica, eu confesso a você que eu fiquei bem impressionada com o resultado. E eu gostei muito porque a gente gravou o clipe em dois dias. Toda uma infraestrutura pra gravar o clipe em dois dias. E o resultado ficou maravilhoso. Esse resultado deve-se ao talento desses dois grandes diretores, Giovanni Bianco e o meu querido Henrique Sauer. A edição ficou perfeita. Mais uma pergunta aí, galera. Agora do Instagram. Vá, Vitor. A locação do que perguntou? Eu quero saber nomes, Vitor. Ninguém gosta de ficar misterioso. Ficar lombardê. Vá. O Lomoriçoca aqui, como vocês podem ver, e a gente tá no vigésimo terceiro. Léo. Léo de Caldas Novas. Léo de Caldas Novas. Mandando um beijo, tá ligando sobre o clipe, sobre a alocação. Léo de Caldas Novas. Como eu falei, a gente gravou lá na Casa das Artes, no Rio de Janeiro. Cidade das Artes, desculpa, no Rio de Janeiro. Justamente porque a gente tinha naquela locação diferentes cenários e com essa proposta de não entrar tanto no universo datado dos anos 60. E ficou um resultado lindo. Vocês vão ver. Um beijo. Bruna de Paulo quer saber como está a operação para o lançamento desse lápis. Bruna de Paulo, linda Bruninha. Adoro, Bruna. Eu dei like em você essa semana, viu, Bruna? Olha, como foi? Como está sendo a emoção? Como está o seu coração? O meu coração. De outro e paulo eu já dormi umas três horas só. E não foi por causa do pé, que eu botei gelo a noite inteira, mas foi ansiedade. Eu já conheço o clipe, eu acho o clipe lindo, mas o sabor é diferente quando vocês assistem, quando vocês me dão feedback. Então, eu acho que a expectativa toda é em torno do que vocês vão sentir. Porque eu sei que tem uma coisa muito massa, especialmente com os meus fãs, que é quando vocês se orgulham das coisas que eu faço. Isso aí não tem preço. Então, eu faço tudo, estou curtindo, estou feliz, mas eu preciso sentir essa sensação de vocês. Eu acho lindo quando vocês falam assim, eu escolhi a cantora certa para gostar. Isso é massa. Então, eu acho que essa expectativa, a minha, gira em torno muito da reação de vocês. Mais uma pergunta vindo de Cíntia Sangalo. Fala, Cíntia! No Twitter, é Bruno Albino. Bru Albino, é Bru? É Bru Anderlain Albino. Eita! E tome-lhe, vá, Cíntia. Quase a sensação de ver tantos colegas divulgando o seu trabalho em meio aos compromissos. Ah, isso aí. Pode, vou lhe falar uma coisa, Bru. Não é só divulgando, né? É a maneira como eles fazem isso. É muito mais especial até do que divulgar. É que nem quando vocês fazem as montagens de fotos para mim, que eu vou lá no Instagram e fico doida. Fotos lindas, vocês fazem aqueles memes divertidíssimos. É parar para cuidar do interesse de uma outra pessoa. É parar para homenagem a uma outra pessoa. E não para de qualquer maneira. Para para fazer lindo. Então, o que mais me comove é ver no meio da loucura, cada um nos seus trabalhos. E todos esses meus colegas que são artistas, que estão publicando isso, são pessoas muito ocupadas. Pessoas que têm muito talento, né? Quem tem muito talento, está sempre muito ocupado. E pararem os seus afazeres para fazer uma coisa para mim bem feita. Não é nem de qualquer jeito. É fazer com amor. Então, isso aí é um presente de Deus. E eles sabem que podem contar comigo para o que deve é. Mais alguma pergunta, Vitor? Do Facebook. Geane Almeida. Vamos falar sobre a escolha de Safadão e a relação com a sua. O Geane Almeida. A escolha de Safadão é algo que não tem dúvida. Eu acho que Safadão tem uma coisa muito massa. Além dele ser um grande artista, um cara empenhadíssimo no trabalho dele e na carreira dele, ele tem uma voz... Eita, meu Deus, caiu a luz! Ah, meu Deus, né? Que dor. Viga, Jay-Z. Jay-Z está aqui trabalhando com a gente. Cadê Bim? Bioncê diz que vinha até agora. Aí, ó. Então, a gente estava falando de... Escolha de Safadão. Escolha de Safadão. Além de ser ele um querido e tal, Safadão tem uma coisa que é... É... Nordestino, assim. Uma interpretação nordestina. E como era uma rocha, eu queria uma voz com esse teu, essa pegada. E ele tem muito isso. Mas, assim, eu teria milhões de razões para chamar Safadão para participar comigo de qualquer coisa. Quero um bem-nome a ele. Dedicadão, assim, ao clipe, à música. E hoje eu falei com ele. Ele estava indo para a Jacobina fazer show. Mas, no meio da correria dele, fazendo milhões de vídeos. Tiane mandou um vídeo dos dois filhinhos. É a coisa mais linda. Então, é um amor que se estende às famílias. A gente vai se embolando. É bom demais. Mais alguma pergunta? Duas perguntas? Gisele, Gisele, diga aí, Gisa. Ai, meu senhor. Ives do Facebook. Ives. Ives do Facebook. Ives do Facebook se vem mais single. Olha, eu estou adorando essa coisa de fazer single. Sabia, Ives? Por quê? Porque a gente consegue trabalhar a música. Consegue trabalhar a música com mais volume, com mais força. E a gente não se atém a um processo de disco. Adoro gravar disco. Mas, como eu falei, esse novo de poder fazer singles está mexendo comigo. Talvez esses singles todos possam virar um EP. Mas eu já estou aí engatilhado. Duas músicas gravadas. E eu espero que vocês gostem também. E também com a ideia da gente fazer clipe. Fazer ideias novas aí pra vocês. Vem um beijo. Pop line. Pop line. Adoro pop line. Adoro com aquela base rosa que eles botam assim, né? Ivete lança clipe domingo. É pop line. Perguntando se você está pronta pra quebrar a internet. Pop line, eu conto com vocês. Vamos quebrar junto. Pega o martelinho aí que eu pego o meu machadinho daqui. A gente arrota. Tem que, tem que, tem que. Acabou o quê, Gisele? O Gino vai mandar um beijo pra ele. Quem? Dito. Dito está pensando em mandar um beijo pra ele? Tem uma fofoca pra vocês. Eu tô achando que Dito tá tendo um lance com MC Milinha, hein? Mas eu não quis falar pra não quebrar a internet com outro assunto. O assunto de hoje é clipe. Amanhã a gente lança isso. Porque vocês sabem que Milinha não quer fazer single. Não quer fazer música. Não quer fazer nada. Ela quer quebrar a internet com assuntos pessoais. Eu acho isso um caminho horroroso. Foi pra Londres. Viu lá que os tabloides lá em Londres, bomba? Ela quer ser princesa, amor. Não, Milinha. Agora eu acho que tá... Mas amanhã eu falo com vocês sobre isso. Gente, agora a gente vai... Tem uma pergunta aqui. Última não, amor. Isso é só o começo. Mais uma. Isso pensa Milinha que quer acabar com a minha carreira. Diga, Cíntia. Dani Alves, Rio de Janeiro. Dani Alves. Mulher, qual a emoção... Não é Dani nosso não, Dani? Não. Daniel Alves não. Dani Alves. Do Rio de Janeiro. Mulher, qual a emoção você sentiu dos fãs do Rio de Janeiro lá na gravação do Fantástico cantando linda? Ah, lindo. Quando eu fui gravar o Fantástico, primeiro mandar um beijo pra toda a turma do Fantástico. Toda a produção. Eita, tome-lhe Alarde. Alarde. Ai, Cardona, não me deixe que esse meu remédio não faz. É que o PEG vai te dar tomando agora. Não, Cui, tá de boa. É, eu boto antes pra não perder mesmo tempo, porque eu sou mulher organizada. Mandar um beijo pra Poliana. Ah, vou botar. Eles tão loucos, a equipe é aqui, viu gente? Eles tão me massacrando. Oi, Celso. Celso. Meu produtor. Celso. Te amo. Vamos surfar junto, Celso. Eu vou te ensinar a dar um bocate back. Poliana Brita, linda. Tadeu Schmidt, lindo. E eles deixaram os meus fãs entrarem. Foram super carinhosos. E eles cantando. E aquelas caras lindas olhando pra mim. Eu acho lindo. Cantando com tanto amor. Foi massa demais. Massa demais. Gente, falta quanto tempo pro Van Kaaschke? E por que eu vou parar? Porque tem publicação. Eita, gente, é tanta novidade. Tem até, ó, drinks. Frios. Tá um chá das cinco isso aqui. Emília foi pra Londres. Voltou muito Elizabeth, a camente pessoa. Ela agora só quer fazer o chá das cinco. Ela quer a tia. Deixa eu ver se... Eu não posso fazer ficar mais um pouquinho aqui, não? Ah, vamos lá. Me dá a hashtag. Ó. Vamos levantar. Vamos dar o up nessa hashtag. Que mais, equipe? A equipe pode falar. Vocês estão vivos, hein? A equipe tá viva. Não, outra pessoa vai fazer. Roto vai fazer. Lê aí a pergunta de Cíntia, vá. Vá, Roto. Vá, doutor. Não, é a mesma igual a minha. Não, não é semelhante, mas já ouvi a música. Doida? Não foi? Ah, foi. Então me pergunte, como foi pra você ouvir a música? Mas tem que dizer o nome da pessoa. Nanda e S. Nanda é de Brasília, não? Não sei o que pra ouvir a música em São Paulo. Nanda é de Brasília. Me deu um presente lindo ontem. Nanda. Foi no meu camarim, bateu fotinha, jogou uma escova, jogou uma chapinha sinistra e na doca. Cala a boca. Como foi pra você ver o público de Brasília cantando? Tietinho? Nanda quer saber de você, como foi você ontem ouvir todo o público de Brasília cantando sua música. Meu amor, graças a Deus. Graças a Deus eu tive a oportunidade de receber uma notícia boa em Brasília, que foi essa aí do povo cantando minha música, né, gente? Tá puxado. Tá puxado. Brasília, te amo, Nandoca. Te amo. Mais uma pergunta ali, vai, Vitor! No Instagram, Maria Vitor. Falem, falem pra dar um burburinho. Oi, Vitor! This is the real, 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 real. Ai, Johnny, daqui a pouco você vai pintar aqui pra gente fechar mais oito comerciais. Ó, mandar um beijo pessoal da 9,99. Da 9,99. 9,90. 9,90. 9,90 que eu já tô fazendo a promoção. 9,99, Johnny. 9,90, meu amor, 9,90. Não vai ser mais contratada pra... 9,90, equipe baiana, que lacra. Meus comerciais eu faço com a 9,90. O meu diretor Johnny, que não me deixa lá perdendo tempo. Me deixa nervosa. Passa o teste e a gente faz assim, velho. E vou lá, hein? Rafael Matei. Rafael Matei. Nós temos problemas com o Rafael Matei, nosso fotógrafo. Gato. Vamos gravar as coisas. O povo em cima de Rafael Matei. A gente não consegue bater uma foto. E ainda assim, com essa dificuldade toda, com assédio absoluto em cima dele, ele me tira essas fotos preciosas. Me deixou belíssima. Eu fico querendo ser o que Rafael Matei faz comigo nas fotos. Que sério. Eu queria acordar como Rafael Matei me coloca nas fotos. 11,30. Gente, 11,30 o quê? Entra o clima. Gente, 11... Me dê aí, Gisele. Gisele, eu tô querendo mostrar todas as placas de produção. 11,30. 23,30. 23,30 da noite. O que é que a gente vai fazer? 23,30. 23,30. Ó. Já tá dark. YouTube.com.br Ivete Sangalo Vivo. Vai lá. Vai lá e quebra. Quebra. Quebra no like. Ah, e o sininho. Bota o sininho. Ativa o sininho, minha gente. Você acredita que eu entendi o que era ativar o sininho? Essa semana, se a pessoa postar uma coisa no canal, avisa no seu celular. Meu Deus. Isso é maravilhoso. Se inscreve. Não, tem que se inscrever e ativar o sininho, né? Porque aí a pessoa tá lá no meio do sininho e faz... Invertindo o seu vídeo. E curte. E curte. Se inscreve, curte e ativa o sininho. É assim. É igual paquerar. Primeiro você se inscreve. Depois você... Ana Luísa Toscano. Você curte e aí depois você aperta o sininho. Ana Luísa Toscano. Ana Luísa Toscano tá grávida de Maria Eduarda. Veja se eu tô louca. O que te deixa mais à vontade. Ana Toscano. Ó, linda Ana Lu, de São Paulo. Minha fã linda. Ana Luísa Toscano. Toscano está grávida de Maria Eduarda. Um beijo pra você, pra Dudinha. Ela perguntou o quê? O que te deixa mais à vontade. Que sentido. Quando aperta o sininho. Do YouTube, né gente? Mais uma pergunta. Beijo, Ana. Vai, Vitor. Vitor, eu tô achando você o mais... Sorocaba, Maranhão, Recife. Todo mundo mandando. Mandar beijo pra Sorocaba. Pra Fernando. Ah, Sorocaba cidade. Sorocaba. Meu. Sorocaba e Fernando. Fernando de Noronha. Sorocaba. Fernando de Noronha. Portugal. Portugal. Londres. Milano. Todo mundo mandando um beijo. Foram shows memoráveis na Europa. Milano. Perguntando aqui se você gostou dos presentes que eles lhe deram. Chocolate, desvios. Muito, muito, chocolate de Holanda. Muita coisa que ganhei. Chocolate, gostoso. Milão foi incrível. Portugal, pelo amor de Deus. Londres, pelo amor de Deus, gente. Consegui comprar uma caneta. Mas foi maravilhoso. Aliás, comprei um lápis com o Big Ben na ponta. 15 horas de sono em seis dias. E um pouco, porque no dia que eu cheguei para ir na Uomo, eu... Eu disse, eu amo? Na Uomo. Na Uomo. Do Uomo. Do Uomo. Na Uomo, desculpe. É... É porque o que é do Uomo, o bicho não... Ai, cala a boca, gente. Na Uomo, eu estava lá na praça, olhando a catedral, a capela. Aí, passou um veneno, um porquinho, ó, que jogava no chão, o porco se esparmava e depois se juntava de novo. Digo, tá aí, um presentão que eu ia para o Brasil. Custava um euro. Eu aí, comprei o porco. O que aconteceu? Eu acho que uma viagem e tal, o porco chegou mais tímido, porque Marcelo jogou o porco no chão. Na décima jogada, o porco explodiu. Choro, né? Ai, mas é o porco. Eu digo, calma. Dindo, por que houve uma movimentação? Dito comprando porco, Marquito comprando porco. Falei, ah, já veio uma solução. Alguém tem um porco. Você comprou aquele porco. Ele comprou uma azul para Marcelo. Eu digo, Deus seja lavado. Fizemos o enterro do porco aqui, naquele vaso ali. Vamos respeitar o porquinho. Vamos enterrá-lo aqui. E lá vem uma nova leva de porquinho. Aí chegou o porquinho, falou que eu trouxe uma caneta do Big Bang. Não tive tempo, porque graças a Deus a gente trabalhou bastante lá. Mais alguma pergunta da minha equipe? Laílson Rocha quer saber qual foi o figurino favorito do clipe. Laílson Rocha. Laílson Rocha. Um beijo para você, meu amor. Ah, é difícil, porque todos eu gostei. Todos. Eu aprovei previamente com o Dudu Bertolini. Todos eu amo. Porque cada um está dentro de um contexto que cabe. Tudo. Gostei de tudo. Tem aquele cara até nos 60, assim, aquela atmosfera. Os quadrinhos, aqueles corpetezinhos. As calças muito justas. Cigarrete. Tem aquelas coisinhas. O rabo de cavalo, que foi uma coisa que a gente quis fazer. Um clipe. Todo o cabelo preso. Enfim, eu gostei de tudo. De tudo. Mas eu vou eleger aqui um aqui. Um giz, o pretinho. Eu gosto do que eu estou dançando com o safadão. Tá lindo. É o preto. Acho que... É. Vai escolher um, mas eu gostei de todos. Outra bugunda. Obrigada, Dito. Quem? Quem? Daniela. Gente, Daniela acabou de postar. Olha aí pra mim, Daniela. Um beijo, meu amor. Leate. Leate, não. Para. Stop. Leate, meu amor. Te amo. Cadê você? Carol Dickmann também. Carol, Le. Te amo. Cadê Zézio? Cadê Davi? Cadê Tiagão? Um beijo. Leate, meu amor. Um cheiro pra você, minha musa, massa. Minha irmã gêmea, Leate, gente. Quando o Leate foi no programa Super Bonito, que ela entrou, eu falei, valei-me minha cara. Falei, Le, eu falei baixinho. Le, você não se acha parecida comigo? Ela, acho. Falei, cala a boca, vamos ficar irmã gêmea e acabou. É eu, Leia e Gisele, Pitty. Vambora. Uai Sangalo. Mãinha, fala Belzonte. Tamo com saudade de sua. Uai Sangalo, Belzonte. Costo demais de você, gente. Beijão pra vocês. Tô com saudade. Tem agenda pra Belo Horizonte, eu vou fazer show em Belo Horizonte. Fabinho, diga aí pra gente que dia. Outubro. Não sabe a data. Que tipo de profissional. Outubro estaremos aí. Cadula, quer falar alguma coisa? Você tá à vontade, né? Peraí, me dê aqui, ó. Olha que lindo. Daniela postou agora com o Malu. Legal. Oh, meninas, que lindas. Lindas. Amei, meninas. Obrigada. Um beijo pra Carola. Carola, cara, bola. Te amo, mana. Que mais? Aline de Simone. Boa, Bruno. Sim, pois. Fale alto aí. Aline de Simone. Mandar um beijo pra banda 5%. Estourada. Estourada. Tá pensando o quê? Aline de Simone, se essa música te remete a algo ou te traz lembranças. Aline de Simone. Aline de Simone. Se essa música me remete a algo. Ou te traz umas lembranças. Olha, Aline, tinha um lugar que eu ia quando eu era adolescente, lá em Petrolina, que chamava Trevo. Se chega a ser aí pior agora, não foi, Marcelo? Cancão! Eu ia... Lembra, Carmo, que a gente ia pro Trevo? Ia pro Trevo e eu tenho um primo meu que se chama Márcio. Márcio Dias. E aí eu, Leila, uma das minhas melhores amigas assim de infância, Leila Lisboa, a gente ia pra o Trevo, que era uma casa que tocava a noite inteira. Tinha uma banda e também um DJ, mas tocava só isso. Era a Rocha, eram boleros, eram... Tudo dor de cotovelo, assim. E a gente passava a noite dançando de casal, né, Ricardo? Eu dançava a noite inteira. Eu dançava com o Cadula, meu irmão, dançava com meus irmãos, dançava com o Cinto, e dançava muito com o Márcio, meu primo, que a gente fazia aquelas exageras de ficar rodando no salão. E quando eu fiz essa música, eu imaginei exatamente a minha estada no Trevo. Me lembro que eu fui pra um show de Reginaldo Rossi no Trevo inesquecível, que eu dancei a noite inteira junto. Era muito massa. Então, essa é a inspiração. Mandar um beijo também pra Petrolina e Juazeiro. Juazeiro é a minha terra natal. Eu nasci em Juazeiro, na Promatre, no dia 27 de março. Nasci com 6 quilos. Não foi com 6? 5,900. 5,900. 5,900. Era tudo perna. 4 quilos era de perna. Aí nasci em Juazeiro, mais Petrolina. Como mãe ia falar, minha mãe era de Petrolina e pai eu era de Bonfim. Foram morar em Juazeiro. Como mãe ia falava, Petrolina ajudou a me criar também. Então, eu estudava em Petrolina. Tenho muitos amigos em Petrolina. Vide essa história que eu tô contando do Trevo que era em Petrolina. Então, ali, um beijo pra minha Juazeiro e minha Petrolina, que eu amo tanto. Pra Bonfim também. Hotel Leste. Ô, se Hotel Leste falasse. Bora. Mais alguma pergunta, equipe? Fala, vocês estão vivos. Sangarizei. 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 Ivete, você tem noção que seu clipe seja o clipe do ano? Adoraria ter essa noção. Quem vai dar essa noção são vocês. Le Pueblo. Le Pueblo. Tomara que seja. Pô, você sabe o que é mais gostoso de tudo? É que vocês gostam e se divirtam com essa música. Eu sempre falo. Um repertório de uma vida não é feito só de uma música e de um clipe. A gente faz o nosso playlist de várias músicas que a gente gosta. Uma minha, uma de outro colega, uma de outro artista. Não tem como fazer uma trilha de uma vida com uma música só, nem um clipe só. Então, assim, da mesma vontade que eu tenho que o meu clipe seja um grande sucesso e minha música seja, todo artista que lança um trabalho seu tem essa mesma vantagem. Então, eu torço para que seja bom para a gente, para que a gente se divirta, que isso remeta a uma... que tenha uma memória afetiva com esse momento especial. Assim como eu torço para que todos que estão lançando suas músicas, seus clipes e seus projetos, seja do segmento que for, que seja importante também, né? Quando a gente puxa lá a nossa playlist, tem milhões... Na minha, então, tem milhões. Então, é isso. Já vai acabar, Gisele. Falta quanto para o Fantástico? Falta 15, mas a gente precisa arrumar a luz lá. A gente precisa arrumar a luz lá. Então, minha gente, mandar um beijo à turma do Instagram. Um beijo. Depois do clipe, a gente volta para esse bate-papo. Então, Instagram. Hashtag no Twitter. Pode botar hashtag no Instagram também, se quiser. Hashtag no Twitter. A gente se encontra... Assistam agora, às 21 horas, Começa Fantástico. Depois do Faustão. Depois do Faustão. É Domingo. É Fantástico. Assistam. Essa menina. As músicas estão no Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes e Google Play. Então, a gente vai assistir ao clipe. Eu vou filmar aqui a gente assistindo o clipe, todo mundo. Enquanto isso, a minha equipe vai botando aí informações para vocês do que a gente está fazendo aqui. E daqui a pouco a gente se encontra. Obrigada, minha gente. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela companhia. Mas, acima de tudo, por essa vontade que vocês têm, que minhas coisas dêem certo. É um negócio muito especial, extraordinário, que é exatamente isso que ninguém consegue explicar. E para que explicar, né? É só sentir. Um beijo. Daqui a pouco a gente se encontra. A gente fica à vontade, se envolve e começa a dançar. A dançar, é. Nessa onda a gente se envolve e começa a dançar. Vai fechar o... Foi? 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 Obrigado.